Olá, aqui fala Benjamin Taubkin, sou músico, para dizer que somos um grupo de músicos, produtores e ativistas da música, que preocupados com a situação de urgência que muitos profissionais da nossa área, artistas, técnicos, produtores estão atravessando, resolvemos criar essa iniciativa. O nosso desejo é, através de uma ação simples, direta e transparente, mobilizar a própria classe, bem como pessoas e instituições de toda a nossa sociedade. A gente sabe que o governo tem um papel fundamental a cumprir. A gente está aqui porque o governo não está cumprindo esse papel. Então a gente não vai abrir mão disso. Nós, como sociedade civil, estamos fazendo uma parte que, de fato, caberia ao governo fazer. E a gente vai pressionar tudo. Mas, enquanto isso não acontece, achamos que é vital agirmos para tentar minorar o sofrimento de muitos e a dificuldade. Eu sou Pedro Millier, sou um ativista em vários campos e estou aqui contribuindo com o desenvolvimento da plataforma, que vai receber essas doações, vai registrar os beneficiários. A ideia é fazer disso uma ação bastante simples e extremamente transparente, para que todos possam acompanhar e participar dos dois lados, quem precisa e quem pode ajudar. Eu sou Gisela Gonçalves, música produtora e estou junto com esse pessoal bacana já há algumas semanas, conversando sobre esse projeto, no qual eu acredito muito. E fazemos absoluta questão da transparência, como disse o Pedro. E, nesse sentido, vai haver prestação de contas semanalmente, abertamente, a todo o público, e aos doadores e aos beneficiários também. Olá, eu sou a Mariane Romera, sou produtora. Também sou voluntária nesse projeto, para auxiliar os músicos e todos os colegas da classe nesse momento tão delicado. Nós estaremos recebendo os formulários e avaliando todos os critérios para a liberação do auxílio, para todos aqueles que estão necessitando. Olá, meu nome é Sibeli Petrova, eu trabalho com mobilização de recursos para a área da cultura. Eu queria colocar que essa é uma ação independente e todos os participantes do grupo estão trabalhando de forma voluntária. Toda verba levantada vai ser direcionada para os músicos e trabalhadores da área. Olá, eu sou Maurício Tariari, músico e produtor. Eu queria só reforçar aqui que essa ação precisa de apoio de cada um que tem condição. E, se você é músico, ou um dos colegas que a gente nunca se encontra por aí em estúdio, em show, e tem algum lastro financeiro pessoal ou de família, por favor, colabore. Por favor, divulgue também isso e, principalmente, avise aquele músico que você conhece um pouco mais desligado, desconectado da internet, uma pessoa mais idosa. Dessa ação, de alguma forma, leve isso até ele. Então, se você tem como contribuir, por favor, contribua. Se você precisa, por favor, inscreva-se. Muito obrigado. Meu nome é Socorro Lira, eu sou uma artista da música e também estou junto desse grupo, nessa iniciativa que visa beneficiar pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade nesse momento. Então, para colaborar, você pode acessar conexaomusica.com.br, na aba, como funciona, e aí você vai ver como fazer a sua doação. Participe, colabore. Acho importante dizer que essa é uma ação que a gente vai começar no estado de São Paulo, para que a gente possa fazer bem feita, e o Brasil é grande demais para a gente dar conta nesse primeiro momento. Temos o interesse, posteriormente, de ter essa ação nacional, e a gente começa em São Paulo, para tentar buscar fazer isso de uma forma competente e que consiga os frutos que a gente deseja. Colaborem com a gente! Colaborem! Colaborem! Colaborem em todos! Colaborem com a gente! Venha participar!